A questão 4 traz o seguinte enunciado, a ponte Rio Niterói tem uma extensão de 14 km, então essa é a distância da ponte Rio Niterói. Então, considerando que um carro consiga atravessá-la com uma velocidade de 72 km por hora, gastará para isso um intervalo de tempo em minutos igual a... Então, vamos voltar aqui para o conceito de velocidade escalar média, que é a distância total dividido pelo intervalo de tempo. Eu quero calcular o intervalo de tempo, então eu tenho que isolar o intervalo de tempo, vou fazer velocidade vezes intervalo de tempo, passa para o outro lado multiplicando e depois devolve a velocidade dividindo, então o Δt é a distância dividido pela velocidade. São 14 km de distância percorrida da ponte Rio Niterói, dividido por uma velocidade média de 72 km por hora. Isso aqui vai dar uma resposta de 0,19 horas aproximadamente, 0,19 horas. Mas ele quer a resposta em minutos. Para passar de horas para minutos, eu multiplico por 60 e isso vai dar aproximadamente 11,6 horas. Opa, horas não, minutos. Qual é a alternativa que eu vou marcar? Eu vou marcar 11,7 aqui. Por que aqui deu 11,6 e aqui deu 11,7? Porque esse 0,19 aqui, na verdade, eu arredondei. Ele tinha mais casas depois da vírgula e isso aqui, o 11,6, na verdade, é uma disma. É 11,6666 que a banca arredondou para 11,7. Está aí a resposta da questão 4, gabarito letra B. Vamos para a questão de número 5. Bom, a questão 5 é uma questão clássica de velocidade média e é importante que tu saiba ela para estar tranquilo para qualquer prova que tu for fazer, seja concurso, vestibular ou para a prova do colégio. Vamos para ela então. Então, uma família viaja de carro com velocidade constante de 100 km por hora durante duas horas. Após parar em um posto de gasolina por 30 minutos, continua sua viagem por mais uma hora e meia com velocidade constante de 80 km por hora. A velocidade média do carro durante toda a viagem. Então, ele está me perguntando a velocidade média, velocidade escalar média aqui no caso, que é a distância dividido pelo intervalo de tempo. Eu preciso saber toda a distância percorrida e todo o tempo que levou o percurso, aí eu consigo calcular a velocidade média. Acontece que essa questão aqui, que eu falei que é clássica, ela é uma questão que divide o movimento em segmentos, em vários trechos. Então, eu tenho que trabalhar com os trechos separados. Vamos pensar no primeiro trecho aqui, em que ele fala que a velocidade foi de 100 km por hora durante duas horas. Então, o tempo foi de duas horas. Qual foi a distância percorrida neste primeiro trecho? Ora, se nesse trecho o veículo anda com velocidade constante de 100 km a cada hora, e ele andou durante duas horas, 100 a cada hora, vai dar uma distância de 200 km. Então, no primeiro trecho, ele levou duas horas para percorrer 200 km. Então, eu vou botar aqui, vou começar a preencher aqui 200 no primeiro trecho, duas horas para fazer esse primeiro trecho. No segundo trecho, o veículo ficou parado aqui no posto de gasolina. Então, a distância que ele percorreu foi zero, não andou nada, e ficou parado durante 30 minutos. Está aqui, 30 minutos, eu vou deixar em horas. 30 minutos é a famosa meia hora, 0,5 horas. Então, no segundo trecho, ele não andou nada, e ficou parado 0,5 horas, meia hora. No terceiro trecho, ele andou com uma velocidade de 80 km por hora, 80 km a cada hora, durante um tempo de 1 hora e 30 minutos, ou seja, 1 hora e 61,5 horas. Ora, se nesse caso aqui, ele anda 80 km a cada hora, em uma hora ele anda 80, em meia hora ele anda metade disso, 40. Então, ele anda 80 mais 40, ele anda 120 km. Então, o terceiro trecho são 120 km num tempo de 1,5 horas. Com isso, eu descobri a distância total percorrida, 200 mais 0 mais 120, dá 320 km percorridos no total. E o tempo total desse percurso foi de 2 horas mais meia hora mais 1,5, dá um total de 4 horas. 320 dividido por 4, vai dar 80 km por hora de velocidade média em todo o percurso. Está certo? Então, a letra A é a resposta. Está aí o gabarito. Correu para o braço e partir para a questão de número 6. Bom, a questão de número 6 era um pouco mais desafiadora, a gente aumentou o nível de dificuldade de propósito aí, para tu ver também que a vida não é só a maravilha que a física propõe, a gente tem que passar um pouco de dificuldade. No pain, no gain, ok? Vamos para a questão então. Baseado nas propriedades ondulatórias de transmissão e reflexão, as ondas de ultrassom podem ser empregadas para medir a espessura de vasos sanguíneos. A figura a seguir representa um exame de ultrassonografia obtida de um homem adulto, onde os pulsos representam os ecos provenientes da reflexão das paredes anterior e posterior da artéria carótida. Então, está aqui a figura, o gráfico que representa os pulsos. Suponha que a velocidade de propagação do ultrassom seja de 1.500 metros. Então, essa informação aqui é importante. A velocidade é de 1.500 metros por segundo. Nesse sentido, a espessura e a função dessa artéria são, respectivamente, Bom, como que eu vou usar esses dados? Agora eu tenho que organizar uma série de coisas aí para conseguir resolver essa questão. Por que que esses pulsos, esses picos, são produzidos? Vamos tentar aqui, com toda a minha capacidade artística, desenhar uma artéria. Uma artéria é um caninho. Certo? Então, vamos desenhar aqui um cano cilíndrico. O que que acontece? Ele fala no enunciado que esses pulsos aqui são o resultado da reflexão com a parede anterior da artéria. Então, eu mandei o ultrassom, ele refletiu na parede anterior e voltou. E foi capturado pelo sensor. E o outro pulso refletiu na parede posterior da artéria, voltou e foi capturado pelo sensor que está aqui e captura o pulso refletido. Acontece que esse pulso de baixo aqui, que refletiu na parede posterior, ele teve que percorrer uma distância maior. Então, ele chegou depois do pulso que refletiu na parede anterior. Então, o pulso que chega primeiro é o pulso que leva menos tempo. É esse pulso aqui. Esse aqui é o pulso que reflete na parede anterior. E esse aqui é o tempo do pulso que reflete na parede posterior. Está certo? Justamente por causa dessa diferença de distância aqui percorrida pelo pulso 2. Está certo? Olha só. A diferença de tempo, aqui é a chegada do primeiro pulso e aqui é a chegada do segundo pulso. Os pulsos chegam com um atraso, um intervalo de tempo entre eles, que é o pulso de ida, 16 microsegundos. Atenção aqui, microsegundos. O prefixo micro significa 10⁻⁶. Então, todo esse eixo está multiplicado por 10⁻⁶. Então, um pulso levou 16 vezes 10⁻⁶ segundos. E o outro pulso, vamos botar mais para o lado aqui, o outro pulso levou 2 vezes 10⁻⁶ segundos. Então, o tempo de diferença entre os pulsos, que é o que me interessa, porque esse tempo, esse intervalo de tempo que deu aqui, de 14 vezes 10⁻⁶ segundos, foi produzido justamente por causa dessa distância. Então, essa distância é que produz essa diferença de intervalo de tempo entre os pulsos da parede anterior e posterior. Está certo? Então, com isso, com esse intervalo de tempo e com a velocidade, que eu sei que é 1.500, porque o enunciado me falou, eu consigo calcular a distância, porque eu sei que distância percorrida é a velocidade vezes o intervalo de tempo. Então, a distância é a velocidade, que são 1.500 metros por segundo. 1.500 metros por segundo. Eu vou escrever em notação científica, 1,5 vezes 10⁻³. A vírgula anda uma, duas, três casas. Isso aqui fica 1,5 vezes 10⁻³ metros por segundo. Vezes, vamos mudar mais espaço aqui, vezes o intervalo de tempo, que eu calculei aqui a diferença entre os dois pulsos, 14 vezes 10⁻⁶ segundos. Essa distância vai dar 1,5 vezes 14, vai dar 21. A notação científica, eu repito a base e somo os expoentes na multiplicação. 3 mais o menos 6. E vai ficar, então, 21 vezes 10⁻³. A unidade dessa resposta é metro. Está entendido? Metro. 21 vezes 10⁻³ metros. Mas ele não quer a resposta em metros. Sim, ainda não acabou. Tem que fazer mais cálculos. Eu tenho que passar essa resposta, vou mandar para o lado aqui, eu tenho que passar para centímetros. E para passar para centímetros, eu tenho que multiplicar por 100. 100 é 10⁻². Então, isso aqui vai ficar 21 vezes 10. Repete a base, soma os expoentes. Menos 3 mais 2 vai dar menos 1. Então, isso aqui vai dar 21 vezes 10⁻¹ centímetros, que é a mesma coisa que 2,1 centímetros. Vamos pegar esse resultado aqui e vamos levar mais para perto ali do nosso gráfico. E vamos ver como interpretar este resultado. Está aqui ele. Opa. Está aqui o meu resultado. 2,1 centímetros. Acontece, meu amigo, que 2,1 não é a resposta. Se tu te atirar aqui na D ou na E, morreu. Errou a questão. Por quê? 2,1 centímetros é o espaço percorrido, é a distância para ir e voltar. Então, é duas vezes a espessura da artéria. A espessura verdadeira da artéria é só a metade disso. porque o pulso tem que refletir. Ele tem que ir, percorrer a ida, refletir lá atrás e voltar. Então, nessa reflexão, nessa ida e nessa volta, ele percorreu 2,1 centímetros que dá uma distância verdadeira, uma espessura verdadeira, na verdade, uma espessura de 1,05 centímetros. finalmente cheguei na resposta. Acontece que olha aí, a questão é interdisciplinar, meu amigo. É isso. Tu tem duas alternativas com 1,05 centímetros. Qual é a função da artéria carótida? Transportar sangue da horta para a cabeça. Quem está aí afiado nos estudos de biologia deve saber. Então, eu marco gabarito letra A, corro para o braço e esse é o fim da nossa lista de exercícios. se tu ficou com alguma dúvida, posta aí nos comentários que a gente te ajuda. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, assina o canal e fica esperto aí para quando a gente publicar o próximo vídeo. Era isso. Aquele abraço. por favor, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto